Música Portugal comprometido e continua a cooperação em área estratégica no Fortifica Projeto Língua Portuguesa e Timor-Leste. Comitamento de Presidente da República de Portugal, atua o banho de jornalistas, GMN e Espírito Dias Ximénez, no Operador Câmara Adérito Ximénez, e habibam a mutua com o Chefe Estado nação CPL Penyente e acabam a passagem do ano e a âmbito Sermón Investedora Presidente da República Federal Brasil, Luís Inácio Lula da Silva. Comitamento de Portugal e Portugal com Timor-Leste, quer em termos de projetos conjuntos no domínio económico, no domínio de certas infraestruturas e investimentos básicos, podemos ajudar a fazer de Timor-Leste uma espécie de plataforma para produtos europeus, e nomeadamente portugueses, naquela zona do Pacífico, na investigação científica, é a matéria de energias renováveis, é a matéria digital, e por outro lado, também é verdade que podemos levar mais longe o trabalho no sentido de, na Europa, criar, de uma forma programada, porque se não for programada, dá depois resultados, que são aqueles que não desejaríamos, de valorização dos recursos humanos timorenses para os projetar noutras áreas do mundo. E, portanto, a língua portuguesa é fundamental. É fundamental, porque é uma das línguas mais faladas do mundo. E, nesse sentido, nós estamos aqui no Brasil, podíamos falar relativamente à Angola, ou a Moçambique, que são potências regionais. Há um mundo, mesmo de organizações internacionais, em que o protagonismo dos recursos humanos progressivamente mais qualificados de Timor pode vir a ser muito significativo. Além da cooperação e a área estratégica ter necessidade timor-leste, Portugalmos promete atuar a cooperação e a área de agricultura no tecnologia. Ia biba-lhe, presidente Portugalmos, oferecehan-lhe a pesquisa do CPLP Sirahamutuk o delegação no secretário-executivo CPLP-Nian Zacarias Albano da Costa.